Oi, gente! A Ju Faguna é fotógrafa. Eu tô aqui hoje com a Andrelisa Bueno, mais conhecida como Drey. Oi! Gente, a Drey é consultora Herbalife e coach de emagrecimento. É a minha amiga há mais de 20 anos e também minha cliente. Drey, já faz um tempo todo já que a gente se conhece, né? Nossa, muito tempo. Acho que a gente tinha uns 14 anos. Muitos papos na volta da escola. A gente ia e voltava junto praticamente todos os dias, né? Mas voltava. Sempre descobrindo caminho novo, né? Ah, era longe, né? Tempinho bom. Uma horinha de caminhar. É. Bom pra saúde, né? Verdade. E a gente fez Senai também, né, Drey? Verdade, a turma do Senai. A turma do Senai foi a última turma de período integral, né? E de marcenaria. De marcenaria. Olha só, eu ficava sete horas da manhã, né, ó, entrava sete no Senai e ia ter uma cinco da tarde, acho, né? É, fica cinco horas. A gente ia embora, tomava banho e se encontrava no colégio de novo. Nossa, é verdade. Ficava a gente e 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 os pais. Era praticamente uma irmã postiça. Época boa também, verdade. Dois anos de Senai e três anos no colégio, né? Olha só, e aí a Drey voltou como cliente depois que ela ficou grávida da Manu, né? Isso. Da Manuela, que agora a gente pode chamar de Manu. Ótimo, né? É, então assim, eu também, eu não lembro faz quanto tempo já a Manu, com quantos anos é? Ela fez cinco anos agora em fevereiro. E hoje eu pegando, né, o álbum pra gente, pra eu trazer, pra gente ver, e eu vendo, nossa, passa um filme na cabeça. Ah, ele é muito gostoso, né? Vale a pena, né? Registrar. Relembra a bebezinha, porque a gente acaba esquecendo, né? Ai, mas foi muito gostoso. E a gente fez acompanhamento completo, né, Drey? Foi acompanhamento de um ano, né? Desde o... Ela tinha... A gente pegou de recém na filha. Sete dias? Sete dias, foi. Foi na casa da minha mãe, aí não deu certo, aí a gente foi fazer em casa. Ai, já nem lembrava disso. É, né? Na minha cabeça tava que a gente tinha feito na casa da sua mãe. Não, a gente fez algumas fotos lá, mas aí não tinha dado certo. Ah, lá. Aí depois a gente foi pra casa, e aí que menina. E aí a gente fez até o... Que que você acha, né? Até o ano. Isso. Que foi do bolo. Exatamente. Ai, que legal. Então vamos lá conferir e vou ver agora junto com vocês, porque eu também não lembro. Ah, Drey, então a gente tem aqui, né, o tamanho 20 por 30 esse. É o tamanho que eu trabalho bastante até hoje. Como era acompanhamento, a gente fez essa capa, né? Sem uma foto específica, assim, né? E o tema foi corujinha mesmo. Ah, e daí foi tema corujinha. Foi do... Que foi a festa. Ah, a festa. É o que o ano dela eu fiz corujinha. Ah, que fofo. Aí foi pra aprovação, né, a capa, com o nome da Manuela. Ai, ficou lindo. Olha isso, viu? Ah, que fofa. Aqui já é uma transição, então, né? Olha, a gente pegou de recém-nascido, né? Aí que provavelmente a gente fez o quê? Três... A gente fazia de dois em dois, Drey? Não, eu acho que foi de três meses. Eu não lembro no começo. Três mesmo. Três ou quatro. Ai, que fofa. Esse daqui foi muito. Então o que é que mexe? E a gente diversificou, né? Fez no parque. Teve na sua casa, teve aqui, né? No estúdio. Olha isso. Que fofura. Eu lembro que foi bem no comecinho. Foi. Né? Assim, tanto eu tava começando, quanto a sessão newborn, né? Eu lembro até que, eu acho que nessa época eu nem pegava o bebê ainda, né, Drey? Não. Eu pedi pra você, não pedi? Foi. Não posicionar? E aí, mãe de primeira viagem. Mas ficou super fofa. Eu lembro que era muito novo. Que lindinha. Essa é a que eu sou mais apaixonada. Ai, que amorzinha. De mais três, ela, justo na hora, ela... E ela abriu o olhinho, né? E no cestinho de corujinha. Que fofa. Olha. Aqui a gente já passa pra dois meses. Ai, de dois mesmo. Ai. Que fofinha. Lembra da caneca que a gente fez as montagens? Eu lembro, você deu essa ideia, né? Eu lembro. Você falou se dava pra gente fazer. Que legalzinho. E der Herbalife. Que fofo. Eu lembrava, mas eu lembrava que era caneca da Herbalife. Ah, tem que dar Herbalife, né? Que legal. Esses aqui todos a gente fez na sua casa, não foi, Drey? Foi. Essa corujinha ela ganhou também, de um amigo nosso, padrinho. Ah, que legal. E foi o acompanhamento dela também, né? Ah, e corujinha também, né? Ai, que legal. Ai, que fofa. Ah, essa é outra também que eu sou apaixonada. Ah, que era a época de Páscoa aqui, né? É. Daí a gente já incluiu e usou o tema da Páscoa. Carinha de superca. Olha esse, olha aqui, né? Essa eu sou apaixonada. Olha esse sorriso. Que linda. Aqui a gente passou pra quatro meses. Ai, que gracinha. Com o papai e com a mamãe juntinho. Ah, que linda. De sereninha. Ai, que legal. Ai, que fofa que é no bercinho, né, Drey? Ai, a gente pegou ela no bercinho. Eu lembro que eu usava bastante fantasia nessa época, assim, né? Eu tinha mais coisa de bebezinho. Verdade. Que fofa. Foi ano de copa. Daí a gente ia incluir nos temáticos, né? Tinha toda uma preparação em cima do trocador dela, né? Seis meses. Nossa, que linda essa foto aqui. Gostei também. O olho dela, né? Ai, o olho da Manu, né? Olha só. Que linda, Drey. Ju, e essa aqui? Você lembra? Eu lembro. Ai, olha isso. Que foi se... Pra colocar ela no centro. É, era pequenininho, né, assim, pra ela, né? A gente queria tentar fazer. Aí era você ou era o Regis que estava segurando? E eu que estava segurando. Aí você soltou rapidinho. Não foi fazer o clique? Que gracinha. Ai, que amorzinho, olha. Girassauro. 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 Verdade, olha. Que graça. Olha essa. Essa aqui, por muito tempo, foi a nossa capa do computador. Olha. Já aparecia ela. Ó, gente, esses olhos, né? Nossa. Que olhar expressivo tem a Manu. Ah, que lindo. Aqui a gente fez uma lâmina em preto e branco, olha. Que fofa. Que fofa. Porque todas as fotos vocês escolheram, né, Drey? Pro álbum, né? Ai, olha lá o banhinho. Que graça. Ai, eu amo essa foto. Essa aqui eu lembro. Que ela parecia, assim, que estava meio que como se fosse mandar um beijinho, né? Mas ela estava, assim, mordendo a mãozinha no banho. Ai, muito fofa. Que lindo. Ai, aqui, ó. Nove meses, daí a gente já foi pro parque, né, Drey? E foi um desafio, né, Ju? Ela não queria pornar. Ela queria ficar pegando a grama. É, e não, e ela estava muito esperta já. Não estava de engatinhar. Estava, né? Estava. Eu lembro. A gente já ficava meio correndo, assim, atrás dela, né? Ela queria pegar os matinhos. A gente voltava ela pra cima do paninho. Ai, que gostoso. É bom lembrar, né? Olha. Olha que fofinha. Olha quantas expressões de Minnie. Olha que fofura. Ai, daí chegou já Natal. Olha, Drey, meio que deu... É porque a Manu nasceu em março, né? Daí meio que praticamente pega o ano todo de temático, né? A gente começou, teve Páscoa, Ano de Copa, agora a gente aproveitou e usou a toquinha de Natal no parque. Que legal. Ai, Drey, aqui eu lembro que você pediu pra mim que você queria um smash bem colorido, né? Olha, Drey, como que você vai querer o tema? Ah, quero bem colorido, várias cores. Nossa, eu achei o máximo. Foi. Achei super legal. E ela tava curtinha, né? A roupinha vocês trouxeram. Ai, que fofa. A madrinha dela fez com muito carinho, Manuela um aninho. E a açainha, era minha, Drey? A açainha sua. Era minha? Olha, já nem lembrava. Esse daqui foi lá no seu estúdio. Não, o seu estúdio era aqui ainda, né? Era, mas era o estúdio de garagem, né? Exatamente. Era bem no comecinho, daí eu tinha reformado a garagem e atendi. Mas é que você vê, assim, na foto, você não vê o lugar, né? É. É tudo assim, você não tem como saber, né? Ai, que amor. Lembra que ela não queria pôr a mão no bolo. Ai, ela não gostou muito, né, Drey? Mas você vendo, assim, olha aqui, né? Eu lembro que vocês ficaram bastante junto com ela, ela não tinha gostado muito mesmo do bolo, mas é... Ela tava assustada, não sei se ela se assustou, não sei. Talvez ela não tenha gostado muito da consistência, assim, né? Douglas C, não sei, meio pegajoso. Tem bastante bebê que não gosta. É muito comum. É que o da Manu, ela foi meio que uma das primeiras que eu fiz, né? E eu lembro que vários bebês não gostavam muito mesmo. Mas que fofinha. Mas olhando assim, ó, nem parece, né? Não, essa foi a gente linda. Que ela não gostou muito, nem nada, né? Não, foi só uma hora que você pegou a mão dela e pôs no bolo. Aí não deu muito certo. Ai, que fofinha. Olha esses olhos. Que linda, Adrê. Muito fofa. E aqui atrás é a mesma coisa, Adrê? Ah, aí tinha a luba antiguinha. Ah, que legal. Bom, gente. Então a gente acabou de ver aqui o álbum da Manu, que a gente fez há cinco anos atrás. Super fofinho. Gostoso de lembrar, né, Adrê? Ai, que foi muito bom de lembrar. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.